E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tamo aqui domingo de manhã, igual a música do Marcos Bellucci Mas estamos aqui na praça, no balão aqui do nosso bairro Viemos tomar café da manhã aqui e dar uma passeada também Agora não é tão cedo, é umas 15 para as 9 mais ou menos Tamo aqui e trouxemos também nosso filhotão pra dar uma passeada A ele ali Chegamos aqui no nosso cantinho Vamos fazer um piquenique aqui hoje É quase que isso, né? Vamos tomar café da manhã juntos É bem complicado conseguirmos tomar café da manhã juntos por conta da correria A gente acorda quase que junto, mas como é muito corrido a gente acorda A Jayce vem caminhar e eu vou pra academia, então acaba não dando tempo de fazer quase nada E aí domingo eu conversei com ela e a gente acabou decidindo de tentar tomar café da manhã sempre juntos Então a gente sempre vai tentar vir aqui comer alguma coisa diferente E a gente vai montar aqui, daqui a pouco vocês vão ver nosso café da manhã, como que vai ficar Dá um oi aí pra galera Então essa é a Jayce, pra quem não conhecia, muita gente tinha pedido, perguntado pra... É... quando ela ia aparecer aqui no canal, queriam conhecer um pouquinho sobre ela E pra quem não conhece ela, segue ela lá no Instagram que é... Então é isso aí galera, então essa é a Jayce, quem fica nos bastidores dos vídeos E quem edita sempre os vídeos e sobe aqui pro canal Então aqui tá nosso café da manhã, montadinho pra nosso piquenique E hoje vai ser bem longo dia, então a gente tem bastante coisa pra fazer aqui A gente vai tomar café da manhã, daqui a pouco a gente vai gravar Normalmente... nossa, tô cansado Tava correndo ali com o Johnny Então normalmente galera, a gente grava os vídeos ou de quinta-feira ou de domingo Mas tá ficando mais pra domingo, né? É... quinta-feira ou domingo a gente tá gravando nossos vídeos Então hoje eu vou aproveitar pra gravar todos os vídeos da semana, adiantar A gente tem que conseguir terminar tudo isso Até lá pra uma hora, porque depois a gente vai visitar uma tia minha Inclusive eu quero pedir pra todos vocês que orem por ela Ela tá com... bastante problemas Deixa eu descansar do que é o que eu falo Não tô aguentando falar Não correr mais na esteira Inclusive galera, ela tá bem doente, tá internada no hospital E eu gostaria que vocês orassem por ela O problema dela é bem grave E eu vou tá indo visitar ela, eu e a Jayce A gente vai tá passando no hospital depois Claro que eu não vou tá gravando isso É... mas a gente vai lá pra dar uma... Mandar uma força positiva pra ela Conversar um pouquinho com ela E tá vendo ela também lá Então daqui a pouco a gente vai gravar Depois a gente vai pra lá Depois a gente vai pra uma feira também Que vai ter lá no Shopping Guatemi Mas então até daqui a pouco Então terminamos aqui de comer galera Já descansamos um pouquinho Deixamos o cachorrinho, o Joninho passear aqui E queremos falar porque decidimos fazer isso todos os domingos Acho que é muito importante pra todo mundo Que vocês estejam sempre presente na família de vocês E isso eu sempre tive comigo desde criança Que eu queria ser uma pessoa bem presente na minha família Meus pais sempre foram bem presentes na minha família também E eu sigo o exemplo deles Eu vejo várias pessoas que têm dificuldades Que às vezes tentam ganhar muita coisa, muito dinheiro Ganhar o mundo, fazer várias coisas Mas não conseguem cuidar da própria família E o nosso bem mais precioso é a família Inclusive na Bíblia fala muito sobre isso E uma das coisas mais importantes que a gente tem Ou melhor, a coisa mais importante que a gente tem é a nossa família E se a gente não conseguir zelar nem por ela Então a gente não vai ter nada nessa vida Como a gente trabalha bastante, inclusive ontem a Geice trabalhou Final de semana que vem ela trabalha sexta, sábado Eu vou tocar sábado também Acaba sendo bem corrido E a gente normalmente quer descansar um pouco mais no domingo Porque no sábado a gente trabalha bastante Mas como a gente bem sabe Que todos precisam trabalhar Acorda cedo de semana Por que não se esforçar um pouco mais Para conseguir acordar no domingo E acordar no domingo um pouco mais cedo E passar com a família Então essa é a maior importância que eu acho De estar fazendo esse café da manhã junto com ela Com a presença dela E a gente também, de semana, não só de sábado De semana a gente também se vê pouco Porque eu saio cedo para trabalhar Aí depois ele me pega no almoço e me leva para o estúdio E aí ele me busca à noite lá E eu já chego aqui a dormir E ele também cansado porque acorda cedo Aí no outro dia a mesma coisa Então de semana também é bem difícil da gente ficar junto Então essa é a importância de poder estar sempre junto O máximo possível que a gente conseguir Trabalhar é muito importante também Se a gente quer qualquer coisa na vida Precisa correr atrás Precisa trabalhar, agarrar mesmo E fazer acontecer Mas a família da gente como é a coisa mais importante Então temos que também tirar um tempo Para conseguir passar com todos eles Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Até a próxima, valeu, tchau! 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 Tchau!